Música Me coube aqui falar com relação ao novo código, aspectos relativos à execução civil. Eu separei quatro pontos para falarmos, caso extrapole o tempo, a gente deixa o último de fora, mas os pontos são os seguintes. Primeiro, a possibilidade de penhora de salário no novo código de processo civil, em especial a penhora de salário na cobrança, na execução de honorários de sucumbência. Dois, as medidas atípicas do juiz, as novas medidas atípicas do juiz na execução de obrigação de pagar. O famoso artigo 139, inciso 4, que o Eduardo fez referência também. São os superpoderes do juiz na execução de pagar. Terceiro ponto, fraude à execução. Um tema que transborda a execução, transborda o limite do processo civil e vai para o dia a dia. Na hora que vocês vão comprar um imóvel, na hora que o cliente procura vocês para comprar um imóvel, a gente mesmo sem pensar, de maneira direta, está preocupado com a posterior fraude à execução. E por último, se der tempo, alguns tópicos interessantes também sobre novidades na execução de alimentos. Na execução de alimentos. Bom, primeiro ponto do novo código de processo civil no tocante à execução, é um elogio e uma crítica, de maneira genérica. O que que andou bem, onde andou bem o código... Obrigado, professor. Onde andou bem o código na execução civil? Organização. O código de processo civil de 73, ele estava desorganizado em uma série de matérias, mas em especial na execução civil. O que que nós tínhamos no código passado? Nós tínhamos o livro 2, que tratava do processo de execução. Originalmente, toda a execução estava no livro 2, execução de título extrajudicial e também de título judicial. Vieram duas reformas significativas, uma em 2005, uma em 2006, e mexeu-se muito na estrutura do código no tocante à execução. Tanto é verdade que a execução de títulos judiciais saiu do livro da execução e foi lá para o livro do processo de conhecimento. O código ficou bagunçado. Nós tínhamos o famoso, o Eduardo fala bem isso, o artigo 475 alfabeto. Ia do A até o O, passando pelo famigerado 475J, que tanto deu problema nas execuções de obrigação de pagar. Então, uma boa notícia do código está organizado no tocante à execução. Nós temos execução de título extrajudicial no livro 2 da parte especial, e temos execução de título judicial no capítulo 2 do livro 1 da parte especial, junto com o processo de conhecimento, dividido em títulos, em capítulos, em sessões, em subsessões. Essa é a primeira nota agradável da execução do novo código. Organização. Mas vai uma crítica. Temos uma grande oportunidade perdida, não só na execução, no código como um todo, mas em especial na execução. Qual a oportunidade perdida? Desjudicialização ou extrajudicialização de atos processuais, em especial atos executivos. Nós tivemos aí dois exemplos interessantes. O advogado pode, por meio de um ofício com a R, intimar o advogado da outra parte de uma determinada decisão judicial. Agora, a incumbência de intimar as testemunhas para comparecer à audiência, por via de regra, é do advogado. Se o advogado não tem êxito, ele pede ao juiz. Isso é um bom exemplo. Desjudicialização de atos procedimentais. A execução não trouxe nenhum. Eu pergunto a vocês, qual é o sentido de uma penhora ser feita por um oficial de justiça? Por que acessar sistemas como o BACENJUD e o InfoSeg não poderia ser feito por outro órgão que não o cartório? Nós tivemos, por exemplo, para não ir muito longe, em 2014, uma grande reforma na execução do Código de Processo Civil português, que criou os agentes de execução. São espécies de delegatários do serviço público, não concursados, apenas habilitados no tribunal, que podem penhorar, podem citar, podem apreender veículos. Ah, mas então vai ficar uma farra. Não, tudo controlado pelo tribunal. Me parece, e aí eu consulto os colegas com mais experiência do que eu, nesse sentido, na advocacia, eu advogo só há 13 anos, de vez em quando tem execução de obrigação de pagar, que o juiz parece um despachante. Processo vem, não achou o réu, cite-se, intime-se para fornecer o endereço, não conseguiu nada no BACENJUD, tenta renajude, o juiz é um despachante processual. Esses atos, todos eles poderiam ser praticados de maneira desjudicializada, obviamente, com o crivo do judiciário, com o crivo do juiz. Então, duas notas introdutórias. Primeiro, dos quatro temas que eu gostaria de falar. Empenhorabilidade. Bom, foi mantido no Código, foi mantida no Código, a empenhorabilidade daquilo que a gente chama de remuneração da pessoa natural. Porque falar em empenhorabilidade do salário é errado. Porque não são só empenhoráveis as verbas salariais. Quem recebe salário é empregado, iniciativa pública ou iniciativa privada. A empenhorabilidade é da remuneração da pessoa natural. O profissional liberal, o advogado, o médico, o corretor de imóveis, todos esses vencimentos, essa remuneração é empenhorável. Bom, sempre tivemos historicamente uma exceção. Eu posso empenhorar salário quando estivermos diante de verba alimentar. Isso foi mantido no Código, ok. Só que o artigo 500, o artigo 528, parágrafo 2º, ele traz duas ressalvas que são novidade. A redação do dispositivo, ela é bastante complicada, bastante truncada, tem um aposto ali no meio, mas a gente vai tentar destrinchar. Vamos lá, três questões. Primeiro, como eu disse, continua sendo empenhorável a remuneração da pessoa natural. No entanto, esse dispositivo, ele traz um aposto ali no meio, ele fala assim, ó, vírgula. Depois de falar de prestação alimentícia, tem uma vírgula e fala, independentemente da origem, fecha a vírgula. Está se referindo, portanto, à origem do quê? Dos alimentos. Ótimo. Só um parênteses. Há quem diga que esse dispositivo trouxe esse aposto porque existia um certo conflito na doutrina civilista com relação à possibilidade ou não de penhora de alimentos quando os alimentos eram não naturais. Os alimentos civis decorrentes de ato ilícito. No entanto, a interpretação aqui, é letra de lei, tem que ser mais abrangente. Por quê? Qualquer que seja a espécie de verbo alimentar, na execução é possível a penhora de salário do devedor. Bom, aí eu vou para o artigo 85, parágrafo 14 do Código. Que artigo é esse? O artigo que diz o óbvio. O artigo que manda embora, entre outras coisas, entendimentos bizarros que se tinha contra a advocacia. Que é o quê? Os honorários são de titularidade do advogado, cai a súmula 306 do STJ, são de titularidade do advogado, não é possível a compensação e eles possuem natureza alimentar. Falou o óbvio, honorários são alimentos. Bom, se os honorários são alimentos e eu posso penhorar salário por qualquer tipo de alimentos, sim, eu posso penhorar salário do devedor quando a cobrança é de honorários de sucumbência. O STJ e o STF flertam com essa teoria há um determinado tempo, existem entendimentos mais conservadores, entendimentos mais progressistas, no entanto, é dispositivo de lei. É só interpretar o parágrafo 2º com o parágrafo 14 do artigo 85. Então, é possível, na execução de honorários, você pedir a penhora de salário do executado. Detalhe interessante, pode acontecer uma situação um pouco complicada do advogado para com o cliente. Imagine que o Eduardo foi contratado, propôs uma ação condenatória e obteve uma sentença de procedência, R$ 500 mil, juiz deu mais 10% de honorários, R$ 50 mil. Transitor em julgado, ele vai iniciar o cumprimento da sentença. Ele faz, na minha opinião, de maneira correta, um cumprimento da sentença do valor principal, R$ 500 mil, e outro cumprimento da sentença do valor dos honorários, R$ 50 mil. No valor, no cumprimento da sentença de R$ 500 mil, vai se tentar penhorar alguma coisa via Bacenjude, Renajude e assim por diante. Imaginem que esse devedor é servidor público. Na execução do Eduardo, de R$ 50 mil, pode penhorar o salário. E é lógico que a penhora não vai ser integral, vai obedecer os percentuais que já estão consagrados na doutrina, 20%, 30%, 40%. E eu vejo muitos advogados ainda não terem percebido esse aposto, o aspecto, a abrangência que ele dá na cobrança de honorários. Há mais ou menos uns dois meses, nós tivemos lá em Florianópolis o Fórum Permanente dos Processualistas Civis, que foi coordenado pelo Pedro e pela doutora Luísa Rodrigues, entre outros, e foi aprovado um enunciado nesse fórum, se eu não me engano, é enunciado 623 ou 653, dizendo exatamente isso. Na execução de honorários é possível a penhora de salários. Segundo ponto. As medidas atípicas do juiz, o famoso artigo 139. Talvez o artigo que mais esteja hoje em dia famoso, ao menos nas redes sociais, do novo Código de Processo Civil. Por quê? É com base nesse artigo, que diga de passagem, é mal escrito, que é mal escrito, é com base nesse dispositivo que os juízes começaram a, em execução de obrigação de pagar, e não como nós tínhamos antes na execução de obrigação de fazer ou de entregar, juízes começaram a praticar medidas coercitivas, leia-se, de pressão, contra o executado para ele pagar a obrigação. E o que eu tenho visto bastante é um festival de não fundamentação. Porque o juiz profere tal decisão com base em determinadas questões, o tribunal reforma sempre com base na mesma situação. Poucas foram as ações, e olha que eu tenho acompanhado bastante, poucas foram as decisões nesse sentido que não foram reformadas nos respectivos tribunais. O que o tribunal fala? Tal medida não é razoável, tal medida não é proporcional. Eu acho engraçado, né? Razoabilidade e proporcionalidade são guarda-chuvas para tudo. Para o sim, para o não. Mas aonde? Entra. Entra na razoabilidade, entra na proporcionalidade. E os juízes não entram. O que eu vejo diante dessa possibilidade do artigo 139, inciso 4, do juiz praticar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais? O artigo faz uma confusão, mas em especial em obrigações de pagar. Eu vejo aqui superpoderes do juiz. Eu vejo aqui aquilo que o professor Araken falou ontem, de um modelo totalitário de processo civil. Mas eu também vejo uma luz no fim do túnel. Eu vejo muitas pessoas críticas e céticas com relação à execução. O Eduardo é muito cético com relação à execução. A execução não funciona no Brasil, a execução não tem fim. Mas é claro, tudo que eu tenho de ferramenta processual, os tribunais interpretam de maneira restritiva. Recentemente, recentemente não, desculpem, mas dos idos de 2006 até 2010, o tribunal dizia o seguinte, os tribunais diziam o seguinte, para você utilizar a Bacenjudi, primeiro você tem que comprovar que o cidadão não tem mais nada no nome dele. Isso é um absurdo, é pegar a regra e fazer assim, inverter. Se o cidadão não tem nada no nome dele, esquece, amigo, ele não tem dinheiro também, é inócua a medida. É inócua. Então, eu vejo, de maneira otimista, tal dispositivo. E acredito que sim, ele é reflexo, ele reflete, na verdade, o modelo totalitário de processo que o professor Araken colocou. No entanto, ele é bem-vindo. Eu acho que o sistema suporta ele. Até porque, vamos lá, isso aqui não é de ofício, isso aqui é pleiteado pela parte. Isso aqui é pleiteado pela parte. O juiz não vai de ofício fazer isso. A parte vai pleitear. Então, não é o juiz que está comandando, e sim a parte, a parte exequente, a parte credora. E eu repito, a execução é desacreditada. E é desacreditada mesmo, paradoxalmente, sendo a ponta final do iceberg da jurisdição. Tudo acontece na execução. O interface final, com o mundo real, tem que servir a execução. E repito, a execução é desacreditada. E aí vem o dispositivo desse, que eu particularmente acho que ele veio sem querer, com aquela vírgula no final, independentemente, ainda que seja obrigação de pagar. Vem esse dispositivo e a gente vê essa enxurrada de decisões sem fundamentação nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que eu fico otimista com o dispositivo, eu fico um pouco preocupado. E eu também tenho visto muito pouco os advogados lançarem mão de tal dispositivo. Eu tenho muito pouco visto os advogados pedirem medidas coercitivas em obrigação de pagar. Nós tivemos aí, ao longo desses últimos meses, uma série de medidas, de decisões dessa natureza que pipocaram aí pela internet, sites como migalha, cojura e assim por diante. Eu gosto de dizer que, quando a gente fala sobre esse assunto, o juiz, ou a parte, ela, na verdade, abre a caixa de maldade. Vamos lá. Hoje é sexta-feira, vamos abrir a caixa de maldade, vamos espivitar o executado, vamos acabar com o executado. O que a gente vai fazer? Hoje é dia de aprender o passaporte do devedor. Hoje é dia de aprender e cancelar os cartões de crédito do devedor. Hoje é dia de aprender a CNH do devedor. E, para acabar com ele, hoje é dia de cancelar o CPF dele. O que é um ser sem CPF? Juridicamente falando, no nosso país. Percebam, é a caixa de maldade, é. Mas são medidas que elas objetivam não o ato em si, mas sim o final, o pagamento. Agora percebam, será que todas essas medidas, elas são efetivamente coercitivas para qualquer um? Apreender o passaporte do cidadão. Ok. Aí vai ver o histórico, cidadão tem medo de voar de avião, nunca foi para o exterior. Tem uma outra que teve no Rio de Janeiro, proibiu o executado de fazer concurso público. Pessoa física dele de fazer concurso público. Proibiu. Aí eu penso assim, eu estava discutindo, esses dias, eu estava discutindo esses dias com a minha namorada isso, ela está estudando para fazer concurso. Eu não pretendo mais fazer nenhum concurso na minha vida. Já fiz o único que eu queria. Vem uma medida dessa contra mim, Alexandre, eu vou fazer assim, mas ela, que está preocupada com isso, vai se sentir coagida. Cidadão que tem medo de voar, de andar de avião, que nunca foi para o exterior, ele não está nem aí em aprender o passaporte dele. Cidadão que não sabe dirigir, em que pese ter a CNH, não dirige, não se preocupa com isso. Então percebam, a coerção, ela tem que ser medida, e do jeito que ela está sendo posta, ela é completamente desmedida. Basta uma medida. Na semana passada, eu estava no congresso da Universidade Federal, o professor Flávio Archer, da USP, estava aqui, e ele trouxe uma questão muito interessante, que é a seguinte, a coerção, a coerção, para o Estado, ela é barata. Ameaçar o devedor, para que o devedor pague, é barato. Caro, é um longo e moroso processo de expropriação. Penhora, avaliação, primeira asta pública, segunda asta pública, leiloeiro, arrematação, depois ação anulatória, isso tudo é muito burocrático, é demorado, e, ó, custa para o Estado. Agora, na hora que o Estado coage, o executado a pagar, tirando-lhe o passaporte, ou ameaçando-lhe de tirar o passaporte, ele paga, isso foi barato para o Estado, no sentido do custo. Então, repito, é uma medida interessante, eu acredito que ela é digna de um pouco mais de atenção com relação aos advogados, no entanto, nós temos que ter critérios para a sua aplicação. Mais dois pontos com relação a essas medidas atípicas do juiz. Primeiro ponto, alguns autores dizem o seguinte, olha, primeiro vamos tentar as medidas típicas, vamos tentar Renajude, Bacenjude, vamos ver se tem salário para penhorar, se não tiver nada, a gente aprende o passaporte. Esse esgotamento das medidas típicas para a utilização das medidas atípicas não está no Código. Não existe tal ordem hierárquica. No entanto, é de bom tom que o magistrado, primeiro, ordene um Bacenjude, segundo, ordene um Renajude, tente fazer pesquisas, desculpem, tente fazer penhoras em imóveis, por exemplo, para depois tentarmos as medidas atípicas. Segundo ponto que eu acho importante é o seguinte, imaginem vocês um cidadão que tem o passaporte apreendido ou os cartões de crédito penhorados, os cartões de crédito cancelados e ele não pagou por um único motivo. Ele apresentou nos autos embargos à execução em que ele tem uma matéria de defesa que para ele é vencedora, prescrição. Não é que ele não está pagando porque ele quer criar algum tipo de óbice ao andamento da execução. Ele não está pagando porque ele acha que o crédito está prescrito. Não tem como um juiz ordenar a apreensão da CNH do cidadão se esse cidadão tem uma matéria ainda não julgada dentro do processo de prescrição. Então, o escoamento das matérias de ordem pública na defesa para que seja possível esse tipo de coerção é necessário. Tem muita coisa que eu resolvo com medida típica ainda que seja um pouco diferenciada. Ainda que os tribunais tenham uma interpretação um pouco mais restritiva, eu resolvo. Esses tempos atrás, um colega aqui de Tubarão numa aula de especialização me passou um caso. Não é medida típica, é medida típica. Ela está no código, é um tipo de penhora. Na hora que foi feita a penhora, no outro dia foi pago. O caso era o seguinte, o cidadão fez um casamento, não sei qual era a cidade, mas o advogado era de Tubarão. O cidadão fez um casamento para 700 pessoas. Portanto, ele gastou um grande valor. Casamento anunciado na mídia e tudo mais. Esse cidadão, ele devia, para o cliente desse meu colega, devia, se eu não me engano, 300 ou 400 mil reais. Lá pelas tantas, ele descobriu quais eram as lojas, olha a maldade, ele descobriu quais eram as lojas credenciadas para fazer a compra dos presentes. Porque hoje em dia, ninguém mais dá presente de casamento. Você entra no site, tem aqueles sites que os noivos escolhem, você compra lá alguma coisa, passa o cartão. E no final das contas, você está comprando alguma coisa, mas quando eles forem sacar esses valores, eles podem trocar. Você deu lá um conjunto de taças, ele pode trocar por qualquer outra coisa. No final das contas, você chega lá na loja e tem um valor. Você tem 50 mil para receber, 70 mil para receber em eletrodomésticos. Olha só o que ele fez. ele penhorou o crédito dos presentes de casamento nas lojas. E ele teve o cuidado de pedir a penhora só da metade, porque a outra metade era da noiva. Esse casamento aconteceu, esse casamento aconteceu, a penhora se deu, se eu não me engano, dois, três dias depois, e eles foram para a lua de mel, Alexandre. E a notícia da penhora chegou na lua de mel. Você imagina a desgraça dessa lua de mel. Você imagina o que foi essa lua de mel. Ah, vamos lá pegar os presentes. É, vou pegar só a metade daquele jogo de panela. Eu vou pegar só a metade daquela geladeira. Olha só que interessante, na lua de mel, o noivo devedor autorizou o advogado a fazer o acordo. Foi pago o valor. Foi pago o valor. Isso é uma medida típica, só que ela tem um poder tão grande de coagir, talvez muito mais do que um passaporte, talvez muito mais do que um cartão de crédito, mas ela tem o condão de coagir de uma maneira. Um outro caso que eu relato é o seguinte, um restaurante, que na verdade recebe eventos e tudo mais, casamentos, formaturas, devia, para um colega meu lá em Florianópolis, um valor de mais ou menos 500 mil reais. E era complicado, já tinha trocado três, quatro, cinco vezes CNPJ, tinha coisa que estava no nome do sócio, tinha coisa que estava no nome da filha do sócio, não tinha absolutamente nada de imóveis, Bacen e Jude já tinham se tentado duas ou três vezes. Percebam, o que você faz? Esse meu colega chegou a tentar simular a contratação do restaurante para fazer uma formatura, para ver se o restaurante dava o número da conta. Olha, eu quero pagar a formatura, onde é que eu pago? E nada. Lá pelas tantas, o credor disse assim, olha, eu sei que ele tem lá dentro um gerador e eu sei que ele tem lá dentro também um aparelho de ar-condicionado que se somasse o gerador e o aparelho de ar-condicionado dava quase, dava quase o valor do crédito. Aí eu perguntei para ele, mas você quer ficar com isso? Você acha que isso tem venda? Olha, eu acho que até tem venda. E aí, o meu colega pediu a penhora do gerador e a penhora do aparelho de ar-condicionado. Até aí, tudo bem, porque geralmente penhora de bem móvel, quem é que fica como depositário? O executado. Não. Maldade. Eu quero a penhora e a remoção porque eu quero ficar como depositário. E outra, já colocou na petição que tinha interesse na adjudicação. O advogado desse executado achou que aquilo ali era brincadeira. Sabe o que aconteceu? Numa quinta-feira, nove horas da manhã, oficial de justiça, polícia, um caminhão, sei lá como é que chama aquilo, para tirar o gerador, colocar no caminhão e levar. Dez pessoas entraram no restaurante. Isso era uma sexta-feira de manhã. Na sexta-feira de noite, o restaurante tinha um casamento marcado. E no sábado tinha uma formatura marcada. Uma ressalva. Bem provável que se desse tempo e ele tivesse interposto um agravo, o nosso tribunal teria reformado tal decisão. Bem provável, mas olha só o efeito coercitivo. O acordo foi feito às cinco da tarde. E aí, análise econômica do direito explica isso, é só fazer conta. É muito, ia ser muito mais prejudicial no sentido financeiro, puro e clássico para ele. Como terceiro adquirente for comprar do Eduardo uma geladeira, ele tem a incumbência de pegar as certidões. Ótimo. Quando eu vi essa redação, parágrafo segundo, eu me empolguei. Por quê? Porque eu pensei assim, se o parágrafo segundo resolve o problema da geladeira, certamente teremos um parágrafo terceiro que vai trazer o quê? No caso de bens sujeitos a registro, três pontinhos. E aí eu abro o parágrafo terceiro e não tem nada disso. Muito bem, uma salva de palmas, o código resolveu o problema de fraude à execução na aquisição de geladeiras. E imóveis e veículos não tem disposição expressa. Qual é a tendência, minha gente? A tendência continua sendo a proteção do terceiro adquirente. Essa é uma nota que infelizmente não é uma boa notícia. O código na execução não traz um problema, não traz uma solução para o problema da fraude à execução. Não traz uma solução para se distinguir ou para se estabelecer de quem é o ônus de fazer a comprovação. Tem um tempo ainda ou já... Então tá. Então tá. Quem quiser conversar sobre a execução de elementos, eu vou ficar aqui, a gente pode conversar depois sem problema.